A ministra Laurita Vaz tomou posse na noite desta terça-feira como ministra efetiva do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, Laurita Vaz ocupa o lugar do ministro Gilson Dipp, que assumiu a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. A sessão administrativa foi aberta pela presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, que anunciou a cerimônia de posse da nova ministra efetiva da Corte Eleitoral. Laurita Vaz, que já atuava no TSE como ministra substituta, representando o STJ desde maio do ano passado, prestou o compromisso regimental. Declaro aceitar o cargo de ministro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral, para o qual fui eleita e prometo bem fielmente cumprir os deveres e atribuições respectivos em harmonia com a Constituição e as leis da República. Após a leitura, o termo de posse foi assinado pelas ministras Carmen Lúcia e Laurita Vaz. A ministra, recém-empoçada, falou sobre o desafio de assumir um cargo efetivo no TSE em ano eleitoral. Ela destacou a importância do voto consciente e da lei da ficha limpa, que será aplicada pela primeira vez. Isso é muito importante porque ela impõe, impede os candidatos condenados a participarem das eleições municipais. Mas eu gostaria também de lembrar que é o voto, o voto consciente, o voto honesto, o voto limpo do eleitor é que vai escolher o melhor prefeito, o melhor vice-prefeito e o melhor vereador. Em seguida, a ministra Laurita Vaz recebeu os cumprimentos de autoridades e convidados no rol do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. É um momento importante porque estamos já no período eleitoral, eleições municipais à frente. E tenho certeza que a ministra Laurita traz essa sua experiência e acrescentará uma contribuição que é sempre valiosa para a Corte. Na sessão plenária jurisdicional, que começou ainda durante os cumprimentos, a nova ministra efetiva foi substituída pelo ministro Teori Zavascki. Com a posse de Laurita Vaz pela primeira vez na história da justiça eleitoral, três mulheres assumem cargos de ministras efetivas da Corte. Além dela, a presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia e Nancy Andrigui. O tribunal conta ainda com a ministra substituta, Luciana Lócio.